Bom pessoal, voltei aqui, segunda-feira, cansadão, mas enfim, vamos gravar aí porque tem que ter compromisso com o seu ativismo aí, por enquanto de YouTube aqui no meu caso. Eu quero comentar com vocês sobre um comentário que um amigo meu fez em um grupo de discussão, um grupo de amigos ali que a gente troca bravata, às vezes fala sério, não, mas enfim, é um normal grupo de amigos, a gente não é tão... Tipo, tem muitas ideias ali que convergem ali, acredito que naquele grupo, nesse grupo em específico, a maioria das pessoas sejam e se identifiquem como de esquerda, que são progressistas e tal, né? Mas ali, assim, de marxista mesmo, eu acredito que sou o único, né? Mas lembrando que eu sou também um marxista recente, de primeira viagem, e como diz o sobre desse canal, se você não viu, recomendo que você veja, né? Eu sou leigo e inculto, e não tô aqui pra cagar regras, nem dizer que eu sei mais do que as outras pessoas. Não vim aqui pra pôr o pau na mesa, tá? Então tem muitas coisas que eu vou falar aqui hoje que eu ainda preciso estudar, né? E agora que eu tenho estudado os livros marxistas, eu me propus a nos próximos 10 anos, ou seja, quando eu tiver 52 anos, eu continuar estudando no período dos 10 anos, eu acho que daqui a 10 anos eu vou me sentir seguro pra dizer que eu sou nível intermediário, talvez, ou nem isso, entendeu? Porque eu sei que quem manja mesmo não só estuda muito mais tempo, como com mais profundidade, então eu tenho que considerar o meu contexto, que não é ter muito tempo pra me dedicar a esses estudos, tá? Então eu espero começar a falar com convicção sobre marxismo daqui a uns 10 anos, tá? Eu não sou, não é o meu perfil ler a orelha do livro e a contracapa e começar a falar do livro sem antes de ler ele inteiro, então eu levo isso pra tudo, eu não vou comentar de coisas que eu não sei, eu vou dizer que eu não sei. E o meu objetivo aqui não é nem responder as perguntas ou os questionamentos que meu amigo trouxe, é mais uma provocação pra gente qualificar o debate, a discussão, porque as coisas não são tão simples como parecem, mais do que isso. As coisas em alguns assuntos, em alguns temas, elas não são aquilo que sempre disseram pra gente que são, tá? Ou não são como, não são iguais ou próximas das informações que chegaram até nós, tá? E aí por motivos, no caso, o tema que eu vou tratar aqui hoje, por questões geopolíticas, né? E do capitalismo em si e da luta contra o capitalismo, tá? Então vamos lá, aí acontece o seguinte, galera, eu tô tentando ainda montar o melhor formato pra esse nosso momento e eu acabei começando por um editor de texto, que é um plugin do navegador que eu uso ele é um bom editor de texto, ele serve pro que eu quero, só que infelizmente ele não funciona numa aba, né? Porque a minha ideia era que ele funcionasse numa aba, então eu continuo procurando um editor de texto online, simples que permita a gente escrever quando precisar dentro de uma janela, onde a gente veja as abas do navegador, tá? Eu vou tentar chegar lá. Como não é o caso aqui hoje, porque eu até procurei os editores online de texto, eles são bem ruins ou eles não são de código ou eles são de código e são ruins, enfim. Precisa de login e tudo mais, eu queria algo bem mais inteligente, bem mais elegante. Não achei nada, vou continuar pesquisando, tá? Por enquanto vamos assim e acho que vai funcionar e tal. O que pode acontecer é que ao longo desse vídeo eu preciso olhar aqui pro lado e trocar as janelas que eu tô mostrando pra vocês, tá? Vamos ver se eu vou precisar fazer isso mesmo, tá? Talvez eu não vou precisar. Eu vou tentar não usar, vou ser mais roots e vou tentar só digitar aqui no editor de texto mesmo o que eu vou sugerir que vocês procurem. Acho até que isso vai dar uma dinâmica mais ágil pra esse vídeo também não ficar tão longo porque eu preciso ir dormir. Então vamos lá. Qual que é o contexto desses comentários que o meu amigo fez? Eu não sei o que estava sendo dito, mas em algum momento abriu-se o contexto pra ele falar disso que eu vou ler aqui pra vocês. Eu vou ler não, eu vou ler, claro, mas eu vou compartilhar com vocês a tela aqui e aí acho que isso vai ficar melhor, tá? Então acho que eu não vou precisar usar o fone porque eu ia ver vídeo, mas eu acho que eu não vou precisar. Deixa eu pôr ele aqui pra não perder a bateria. Se precisar eu pego também, não tem nenhum problema. Então vamos lá. Então esse meu amigo puxou o tema, ele falou, aliás vou aproveitar. Alguém sabe me explicar por que país socialista, comunista, tem essa de manter a população trancada? É Cuba, é a antiga União Soviética, é a antiga Alemanha Oriental, é China maoísta. Exemplos não faltam. Baseado em que esses países fecham suas fronteiras, né? Aqui eu acho que ele esqueceu da vírgula, vamos pôr uma vírgula não, da interrogação. Pra mim sempre pareceu uma confissão de nosso regime é uma merda. Se abrir fronteira, todo mundo se manda. Cara, é um questionamento totalmente legítimo, tá? Não acho que é embasado apenas em ignorância, tá? Mas ignorância é um componente dessas questões e talvez é por isso que ele se perguntou sobre isso, né? Se ele soubesse, ele não se perguntaria. Então não é um problema ser baseado na ignorância. Então eu vou dizer como eu responderia isso, tá? Com o conhecimento que eu tenho hoje e com as sugestões de pesquisa pra gente fazer na sequência, tá? Então eu tô montando o roteiro aqui na cabeça enquanto eu falo com vocês. Então eu vou fazer o seguinte. Vamos ficar no editor de texto. No final, quando eu achar que tá o suficiente a informação que eu vou colocar aqui no editor de texto, eu vou trocar a tela, né? E aí a gente vai fazer as pesquisas que eu sugeri no editor de textos nessa tela, só pra vocês verem, poderem checar ali, enfim, pra gente poder dar uma olhada no que eu tenho, digamos, a colaborar com essa discussão. Eu sei que essa discussão não vai morrer aqui e eu não trouxe, ou não deveria morrer aqui, né? Eu não vim pra encerrar essa discussão. E eu não trouxe essa questão aqui pra mostrar que eu sei tudo e sei mais que todo mundo. É o contrário, é pra mostrar o pouco que eu sei, ou o ínfimo, ou o átomo que eu sei sobre isso. Então vamos lá, senão eu fico me enrolando aqui. Então vamos lá. A gente já se colocou aqui o problema, então eu vou colocar uma proposta de pergunta, ou, na verdade, de uma afirmação baseada no que ele está querendo dizer com esses questionamentos, tá? Os, vamos dizer, países, né? Vou colocar aqui entre aspas, tá? Porque, por exemplo, ainda que a própria União Soviética, né? Era um conjunto de países, né? Todos dentro de uma mesma estrutura e tal, mas eu só estou dizendo países, porque tem ali, tem uma questão nacional que a gente extrai dessa, quando você diz países, tá? E aí eu vou tratar disso um pouco ali. Então, os países socialistas, tá? Então eu também vou dizer só socialistas, porque não houve na história da humanidade experiência comunista, ok? Isso é ponto pacífico, tá? Eu não vou entrar nessa discussão aqui, mas a gente teve experiências socialistas. Teve algumas experiências socialistas antes do século XX, tá? Que não duraram muito, né? Então, acho que a mais famosa é a Comuna de Paris. Eu não lembro exatamente quanto tempo ela durou, se não me engano, dois anos. Mas, enfim. Então, assim, o período que a gente está falando é do século XX pra cá, tá? Então, isso durante o século XX. Então, assim, os países socialistas são mais fechados pro universo externo e mantêm suas fronteiras controladas, tá? Eu vou colocar barras fechadas, porque ele falou fechados, né? E aqui seria controlado, né? Enfim. E aí é a questão. Isso é verdade ou isso é mentira, tá? Então, eu não vou, talvez, responder essa pergunta. Mas eu vou trazer os elementos que eu tenho aqui sobre isso, tá? E aí ele cita ali os nomes dos países, né? Então, digamos aqui, a União Soviética, a Alemanha Oriental, que na verdade não era um país, era metade, né? Uma parte da Alemanha e estava sobre os cuidados, digamos assim, da União Soviética. Aí ele cita Cuba, China, e eu vou incluir aqui a Coreia do Norte, que o correto seria chamar de Coreia Popular, porque esse é o nome do país mesmo, não existe Coreia do Norte. Então, op, eu tentei salvar, mas não precisa. Não precisa salvar, pessoal. É costume, né? De dar um control S ali. Coreia do Norte. Então, a gente vai falar aí. São cinco experiências socialistas, cada uma com as suas particularidades, cada uma ao seu modo, tá? Então, acho que o que... Eu vou colocar aqui em itens de letras, né? E aí a gente vai tentando responder ou somar essa discussão aí, tá? Então, a primeira coisa que eu te pergunto é... Quero ir para os EUA amanhã. Eu consigo? Então, assim, os países de primeiro mundo, tirando algumas exceções, eles costumam ter controle sobre as suas fronteiras e o país mais capitalista de todos, em relação ao Brasil, pelo menos, ele... Você não consegue ir de um dia para o outro para os Estados Unidos. Não tem fronteiras abertas. Então, as fronteiras, pelo menos para os brasileiros e para a maioria do mundo, né? Você não consegue entrar nos Estados Unidos de uma hora para a outra, tá? Inclusive, tem um programa na TVACA muito bom. Tem na HBO Max, recomendo, que é o 90 Dias para Casar. Que eu acho que ele é didático para mostrar como os Estados Unidos lidam com pessoas que moram em países que não sejam suas colônias, né? Por exemplo, o Japão, você consegue entrar nos Estados Unidos sem visto, sem nada, se eu não me engano. Mas porque o Japão, ele é um protetorado dos Estados Unidos, né? Então, isso é óbvio, né? Aí tem ali a Inglaterra, acredito que França, dado alguns critérios, eu duvido muito que alguns franceses consigam ir para os Estados Unidos de um dia para o outro, se eles não tiverem um porte que a alfândega americana possa mandar eles de volta. A migração americana, estadunidense, mande eles de volta, tá? Então, esse é um primeiro ponto, assim, galera. As fronteiras do maior país capitalista da galáxia, ela não é aberta, tá? Ela é fechada, perguntem aos mexicanos, tá? Inclusive, vejam o tratamento que o México dá para os americanos, eles entram no México, né? Então, me parece que se a gente refletir mais um pouco, essa questão a gente pode deixar de lado, ou seja, porque para a maioria da população mundial, entrar nos outros países não é tão simples quanto parece, tá? Então, acredito que se os países socialistas eram ou são mesmo, tem fronteiras controladas e fechadas, será que é porque eles são socialistas, né? Porque os Estados Unidos não é socialista, mas ele tem motivos para controlar, seja para permitir ou não, a entrada de pessoas de outros lugares, tá? Aí eu quero dizer um caso recente que eu acompanhei, que é de um amigo meu, jovem, acredito que hoje ele deve ter 20, 20, não, ele já deve ter uns 24 anos, tá? Começou a namorar e se deram muito bem ali, tanto que depois de um tempo eles até casaram. Mas se deram muito bem o casal ali e eles falaram, cara, porra, a gente nunca foi para os Estados Unidos, vamos para os Estados Unidos, né? E ele é um jovem super talentoso, enfim, jogador de xadrez desde pequeno, desenvolvedor, engenheiro de software, hoje trabalha muito bem, ganha muito bem num banco desses aí digital e pá. ele falou, porra, vamos viajar, vamos, o que tem? Já tem que pegar visto, né? E aí ele é CLT, tá? Ele é CLT, então beleza. Então na carteira de trabalho dele tem registro de que ele, enfim, não é PJ, certo? E tem, por conta disso, quanto ele ganha na carteira de trabalho dele, certo? Bom, foram os dois fazer visto, você não faz junto, né? Cada um faz ali o seu processo e tal. E aí quando foram pegar o resultado, a namorada dele conseguiu e ele não conseguiu, sendo que a namorada dele, sendo CLT também, não ganha tão bem quanto ele, e mesmo ele levando os documentos de carteira de trabalho, mostrando o vínculo empregatício aqui no Brasil, ou seja, que ele não vai para os Estados Unidos para ficar lá, para trabalhar lá e tal, enfim. Ele não conseguiu o visto. Assim, será que é porque ele é preto e a namorada agora, a esposa dele, não? Será, pessoal? Que a namorada, a esposa dele é branca, ele é preto, será que foi por isso? Não sei. Será que os Estados Unidos é racistas? Então, assim, eu acho que até quem pode ou deveria poder, não consegue. Então, acho que precisaria, digamos, de melhores comparações aí, tá? Então, vamos lá. Isso eu estou falando em relação aos Estados Unidos, mas aí você fala, porra, Rafa, mas aí também você está sendo chato, você sabe que o contexto não é esse, e beleza, então vamos lá. Não parei aqui, tá? Vamos para a Alemanha Oriental. Vamos começar pela Alemanha Oriental, que é a que eu menos conheço, então, tá. Há relatos que eu já ouvi nos muitos YouTubes que eu acompanho aí, do campo marxista, de que em determinados períodos da divisão da Alemanha entre Ocidental e Oriental, não houveram, não houve só um momento em que parte dos ocidentais eventualmente iam para o campo oriental para ter emprego. O muro de Berlim, ele não existiu na maior parte do tempo que existiu a divisão da Alemanha. Ele foi construído, eu não lembro quando, mas a maior parte do tempo não havia aquele muro, tá? Pelo menos pelo que eu me lembro, eu posso estar errado também, tá? O ponto é que, quando não havia muro, havia... E o muro, eu acho também que esse muro, ele é muito mais simbólico, porque ele ia até um determinado distância, ele não é tipo a muralha da China, que fechava a porra toda. Então, tinha como passar se você conseguisse, talvez num primeiro momento, se você quisesse, e depois se você conseguisse, eu não sei. Mas já ouvi mais de uma vez, e aí precisaria pesquisar, não vou fazer isso agora, tá? Eu vou consultar o pessoal que manja, mandar algumas perguntas e tal, ver se alguém responde. Mas é isso, sobre, em alguns momentos, principalmente no início, não era incomum o pessoal do Ocidente ir para o lado oriental para ter o que comer, para ter trabalho, enfim, para viver melhor. É claro que, ao longo de toda a experiência socialista União Soviética, houve altos e baixos, e, em alguns momentos, essa coisa se depreciou de verdade, a ponto do lado ocidental ter essa primazia da qualidade de vida, tá? Mas aí ele falou, por que que fechou a fronteira, tá? Eu pergunto, quando ficou ruim para o lado oriental? E caso o lado oriental fosse mesmo ruim a maior parte do tempo? O pessoal do ocidental ia aceitar essa galera vindo para cá? Entendeu? Vindo para o lado ocidental? Era só atravessar, pular o muro? Claro que não era tão simples assim, simplesmente, o do lado oriental entrar no lado ocidental, porque também o lado ocidental, até onde eu sei, não acolhia o pessoal que vinha do lado oriental, justamente por conta, enfim, talvez o que o meu amigo passou por conta de uma burocracia aleatória que não permitia isso, né? Então, sobre a Alemanha oriental é o que eu vou pontuar aqui ao longo dos meus próximos 10 anos ali, eu tenho certeza que eu vou entrar nisso, eu tenho até um livrinho lá sobre a Revolução na Alemanha, mas eu ainda não li, eu quero começar pelas revoluções sul-americanas, tá? Então, beleza, eu vou tirar já a Alemanha oriental daqui, então, esse é o meu comentário sobre a Alemanha oriental, vamos aqui por ordem, eu vou colocar Cuba, aí eu vou colocar Coreia e vou colocar China, tá? Três Cs aqui, UCCC. União Soviética, né? Então, beleza, de União Soviética, o que eu me lembro já de primeiro é, eu li a biografia do Dirac, escrita pelo, acho que é Graham Farmell ou Graham Farmell, é uma ótima biografia, dizem que é a melhor que tem do Dirac, tá? Eu não sei nem se tem outras, mas eu imagino que seja a melhor. E o Dirac, ele era socialista e morava no Reino Unido, ele é um físico inglês, né? E ele deu durante muito tempo, ele ficava viajando para a União Soviética para dar aula de física lá nos institutos de físicas que tinha na União Soviética e ele conseguia voltar para o Reino Unido, tá? Então, primeiro, eu já lembro de um caso que eu li no livro que o Dirac, quando ele queria, ele conseguia estar na União Soviética e acredito que por ele ser um físico prestigiado na Inglaterra, ele conseguia, a Inglaterra permitia ele sair e depois ele voltasse, ele devia ali, enfim, ficar lá no... Eles devem ter botado algum James Bond na cola dele para garantir que ele não fosse fazer merda, mas ele ia ensinar física na União Soviética quando ele queria. Então, eu queria trazer esse case de sucesso de alguém que conseguiu romper as fronteiras da União Soviética, tá? Também temos aqui do Brasil muitos brasileiros que foram para a União Soviética e aí tem casos desde de marxistas que na ditadura de 64 foram perseguidos e tudo mais, passaram a ser perseguidos, né? O próprio Prestes morou bastante tempo lá na União Soviética, então ele conseguiu entrar. Aí eu acredito que é o seguinte, a União Soviética é uma experiência socialista, ou seja, não é uma experiência capitalista. Então, assim, um capitalista, ou seja, eu acho que eles favoreciam a entrada de socialistas, tá? Eu imagino, parece, né? Deve ter alguma sinergia ali nessas ideias. Agora, se o capitalista durante toda a União Soviética ele falasse, cara, vamos passar as férias na União Soviética, entendeu? Eu não sei se isso faz sentido, entendeu? Eu não sei como era o turismo na União Soviética, o turismo para o universo externo. Por quê? Porque eu não sei se vocês viram como o Ocidente e os imperialistas capitalistas reagiram à Revolução Russa de 1917 e ao que foi acontecendo a partir dali. Eu não sei se vocês acompanharam qual foi a reação do mundo ocidental capitalista em relação a essa experiência, tá? Eu digo que, pelo que eu sei, ela não foi muito positiva, tá? Pelo contrário. Inclusive, houve tretas, várias, né? Diz que uma importante foi a Guerra Fria, né? Ou seja, uma constante tentativa por parte dos capitalistas do Ocidente de minar essa experiência socialista que parecia que estava trazendo alguns resultados. Então, por exemplo, então, por exemplo, só para... Esse eu estou lendo, então eu posso pegar para tirar uma, né? Então, por exemplo, aqui o primeiro tomo do livro da obra, né? A História da Revolução Russa do Trotsky. E primeiro que esse livro é maravilhoso porque o Trotsky escreve para caralho. Ele é um puta de um escritor maravilhoso. Então, é muito gostoso ler um livro de um cara que estava na Revolução Russa, que escreve para caralho e manja para caralho de história russa, entendeu? E todo o começo desse primeiro tomo é ele dizendo o que era a Rússia e aí no segundo ele vai começar a falar da Revolução. Então, o primeiro é só o que era a Rússia quizarista, a história da Rússia, a geologia da Rússia, a geografia da Rússia, a agropecuária, enfim, a agricultura na Rússia. Ele vai falar de tudo, tá? E aí eu não sei se vocês sabem também, mas assim, a Rússia até a Revolução de 1917, ela ela era um império quizarista que onde 90% do território era considerado vivendo num estágio medieval, né? Onde grande parte do das riquezas produzidas ali obviamente ficavam com os quizares que eram riquíssimos e poderosíssimos, entendeu? A população na sua maioria era míngua, agricultores que conseguiam sobreviver ali e a Rússia era produtora de grãos, grande produtora de grãos para vários impérios capitalistas ali, Inglaterra, França, ao redor ali da Europa, né? E acredito também para os Estados Unidos. Então era um grande produtor exportador de grãos. Não, é só uma coincidência com o Brasil, tá? Não tem nada a ver com o Brasil, é só uma coincidência. Então até 1917 era isso, era muita riqueza para poucos e etc e tal, foi isso que a gente já viu. E aí rola a Revolução Russa de 1917, aí vamos anotar isso daqui para a gente pesquisar depois, tá? Sputnik, Sputnik, vamos ver depois lá, de 1917 a quando eles colocam Sputnik em órbita, quantos anos se passaram? Ou seja, uma parada que era medieval, eu falei medieval, na verdade eu queria falar feudal, eu não sei se eu falei feudal, mas era um estado feudal, tá? Era considerado grande parte da Rússia, o Trotsky fala isso, e ainda que a gente não consiga dizer que seja exatamente feudal, no sentido estrito, algumas características eram compartilhadas e a imagem do feudalismo era própria para descrever esses lugares, ou seja, ambientes minguantes de proprietários que exerciam submissão ali em relação aos povos que habitavam a região e tudo mais, e onde eu via uma agricultura mais desenvolvida era a exportação para grandes centros capitalistas, tá? Então tem esse ponto, e aí todo o dinheiro para isso ia para os czares manter ali a sua nobreza, né? O seu luxo e tudo mais, a exploração, tudo baseado na exploração do povo russo, que naquela época já não era pequeno. Então vamos ver aqui Sputnik, né? Aí a gente vê depois o Yuri Gagarin, né? Então a gente vai ver aqui, aí toda hora eu tento salvar. Então vamos lá. De 1917, em quanto tempo eles fizeram isso, tá? Ou seja, em quanto tempo eles tretaram, eles tretando com os impérios capitalistas, eles conseguiram se desenvolver saindo de onde eles saíram, tá? Então vamos pensar nisso ali depois no segundo momento que a gente vai pesquisar isso, tá? Vou colocar aqui mais uma coisa que é fácil pesquisar, né? mas quando estoura a revolução de outubro, na sequência os quesaristas, claro, simplesmente eles não disseram puta galera, foi mal, não, agora, né? A gente vai sair fora, tal. O que aconteceu foi que começou a guerra civil russa, tá? A guerra eu coloquei esse civil entre aspas, porque tem uma curiosidade importante ali que depois a gente vai checar, tá? Mas que eu já vou dar um spoiler aqui. Então, os bolcheviques lá, o que veio a virar o partido soviético e tal, também tô lendo ainda o livro, tá galera? Posso estar deixando escapar aqui várias erros, várias coisas que não são verdadeiras e como eu falei, não é minha intenção cravar nenhuma solução aqui pro debate ou dizer que eu sei de tudo. Então, começou a revolução, os czaristas falaram, puta mano, precisamos fazer alguma coisa, eles tinham o exército branco, né? E aí, claro que eles avisaram todos os seus amigos que compravam todos os grãos ali, a produção, uma grande parte da produção russa, e aí começou a guerra civil, esse civil é por quê? Porque era os soviéticos, organizando o povo trabalhador, que era a maioria, o exército vermelho, que foi formado pra ser o exército do que viria a ser a União Soviética, o exército vermelho também, tudo baseado em camponeses e trabalhadores, a maioria eram camponeses, e liderados pelo Trotsky, esse daqui não é o Trotsky, esse daqui que tá na capa é o Kizar, que eles derrubaram, né? Mas o Trotsky que foi, se não me engano, o primeiro comandante do exército vermelho e foi, venceu a guerra civil russa com o exército vermelho. Depois a gente vai ver a lista de contra quem o exército vermelho lutou na guerra civil russa, tá? Vamos deixar uma pergunta no ar aqui, é, será que a guerra civil russa envolveu só russos? Vamos se perguntar sobre isso, tá? Então, eu acho que isso pode, o que eu trouxe aqui, eu não vou trazer mais elementos, tá? Mas o que eu quero colocar é o seguinte, num contexto onde todo mundo arrapa contra você, quer te fuder, você simplesmente dizer, mano, abre essa fronteira aí, vamos deixar livre, livre fronteira, nenhum país capitalista faz isso, mas a gente vai fazer pra mostrar que funciona, assim, na boa, né? Não faz nenhum sentido. Então, havia, obviamente, motivos geopolíticos, militares, pra que isso não acontecesse, entendeu? E era uma decisão da União Soviética, unilateral da União Soviética, entendeu? Eu, eu acho que não, não me parece, não me parece razoável, tá? Então, tem aí esse ponto a ser considerado pro que eu acho que possa explicar, se não tudo, por que que os países, ou pelo menos a União Soviética, que a gente tá falando agora, eram fechados pra outros lugares, né? E, eu lembro também que, eu já não vou saber dizer, eu vou perguntar pra minha mãe, mas eu não, se eu não me engano, os parentes russos da minha mãe eventualmente vinham pro Brasil e depois voltavam pra lá, tá? E aí eles, a gente aqui do Brasil, né? Na época não era nascido, mas se perguntava por que que eles voltam, né? Se é tão ruim lá. Então tem a questão da propaganda também, né, galera? Pelo amor de Deus, você quer simplesmente destruir o capitalismo e o capitalista vai achar isso de boa? O dono da mídia capitalista vai achar isso de boa? Da mídia burguesa? A Globo vai achar isso legal? Vai falar, não, vamos fazer uma cobertura aqui imparcial sobre o socialismo? Cara, então, a verdade é que muita coisa que chega dos países ou das experiências ou chegou durante um bom período das experiências socialistas era propaganda de guerra, né? Então, assim, é, né? Então, o quanto do que a gente acha que sabe desses lugares, no fundo, é bobagem, né? Então tem isso. Então, acho que eu vou parar aqui com a União Soviética, acho que é o suficiente, tá? Vamos para a deliciosa Cuba. Então, assim, a pergunta é que eu, vocês conhecem Porto Rico? Né? Eu não sei se vocês sabem, mas Porto Rico é considerado um 51º Estado americano em alguns lugares, eles consideram, tá? Porque também é um protetorado dos Estados Unidos. Até onde eu sei, os porto-riquenhos não conseguem entrar com facilidade nos Estados Unidos, mas o contrário, obviamente, acontece, né? Tô falando isso por quê? Porque é perto de Cuba, não é tão longe, né? É mais perto de Cuba do que do Brasil. Mas Porto Rico também é um Estado muito pequeno, né? É bem pequenininho, o Estado, que eu digo, o território deles é bem pequeno, né? E Cuba é muito pequeno, galera. Cuba é uma ilhazinha comparado, obviamente, acho que até em relação ao Japão, é bem menor que o Japão. Posso estar enganado também, tá? Mas é a noção que eu tenho aqui agora no momento. Inclusive, depois eu posso rever todo esse vídeo aqui para fazer a edição estendida e corrigida dele, né? Sem problema nenhum. Tendo tempo para isso, eu prometo que eu faço. em algum momento dos próximos 10 anos, tá? Então, continue comigo e você vai ver que eu não estou mentindo. Então, Cuba é uma ilhazinha que sempre foi socialista desde o começo, né? Assim, Cuba não foi socialista no século XIX, porque, como eu falei, no século XX mesmo que começaram essas paradas. Então, beleza, vamos lá. Se eu não me engano, a Revolução Cubana ela é de dos anos 40 para os anos 50 ou dos anos 50 para os anos 60, né? Tem um documentário muito bom sobre a Revolução Cubana que chama O Poderoso Chefão 2, tá? Recomendo a todos. Inclusive, eles estavam lá no dia que a parada aconteceu e no dia que o presidente, na verdade, o síndico daquele bingo, né? Caiu. Então, assim, recomendo esse documentário é o Poderoso Chefão 2. Cuba, até a Revolução Cubana, era um cassino dos Estados Unidos. Então, os ricaços dos Estados Unidos iam para lá. Então, assim, era uma zona, uma zona. As mulheres cubanas exploradas, os trabalhadores, obviamente, né? Então, assim, galera, era uma desgraça, tá? E aí, conseguiram derrubar o Batista, né? Que era o Fulgêncio Batista, se não me engano. Derrubaram o cara e tomaram o poder, entendeu? E aí eu pergunto, não tivesse Cuba feito a Revolução? Aí tem alguns questionamentos de que o Fidel, ele não era socialista, ele foi virando socialista com o tempo, principalmente quando ele precisou muito da União Soviética, né? Então, beleza, a gente pode discutir isso daí também, só a Revolução Russa, eu tenho que ler o livro da Revolução Cubana, eu também tenho que ler o livrinho lá da Unesp da Revolução Cubana, vou chegar lá, galera, não se preocupe. Mas o Che Guevara, ele era socialista, né? O Che Guevara, porra, participou da Revolução Cubana, foi embaixador de Cuba na ONU, né? Então, assim, tem também alguma influência socialista ali de alguma forma, tá? Então, é um país pequeníssimo, muito próximo dos Estados Unidos, deu toda aquela treta lá da crise dos mísseis, né? E tal, por conta disso, né? E, claro, tem os seus problemas, principalmente por um embargo capitalista, porque os capitalistas, eles não acreditam na sua própria pregação, né? Porque, assim, eles são um livre mercado, mas vamos embargar, embarga, 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 não, corta, vamos controlar. Então, assim, a experiência socialista de Cuba, conforme ela também foi assimilando, como as outras, ou interagindo mais com esse capitalismo, se tornando mais permeável com o capitalismo, né? A gente ainda vai falar de China. sem o embargo, Cuba, talvez como o Vietnã, né, poderia ser um país ainda com atributos socialistas, como, né, só as três coisas que funcionam em Cuba, que é educação, saúde, e qualquer outra, emprego, não, alfabetização, eu não lembro, mas, enfim, moradia, se não me engano, moradia, educação e saúde são as únicas coisas que funcionam lá. É moradia? Eu acho que é moradia, saneamento básico e tal. O Ricardo Amorim manja muito de Cuba. Eu não lembro qual é a frase clássica que ele lançou lá, mas, enfim. Então, assim, um país que já dá para a sua população, erradicou o analfabetismo, né, tem ótimo, uma ótima educação, um ótimo sistema de saúde, onde estaria Cuba sem o embargo dos imperialistas capitalistas, tá? Então, fica aí a dúvida, talvez, isso explique por que que Cuba não conseguiu ali, como a União Soviética, ter essa fronteira aí mais liberta e tudo mais. E, claro, há de se reconhecer, não é, não vamos fugir da questão de que, sim, muitos cubanos continuam indo para os Estados Unidos, onde eles vão ser muito bem tratados pelos estadunidenses, né, por conta da miséria que acontece em Cuba, para mim, justificada em grande parte pelos embargos, tá? Então, pode ser uma discussão se Cuba sem os embargos consegue se desenvolver mais ou é por incompetência mesmo dos socialistas cubanos, mas eu acredito que seja pelos embargos, tá? Porque impede Cuba de negociar com muitos outros países que fazem parte, que estão submissos, né, não submissos por fetiche, né, mas submissos por exploração mesmo do imperialismo capitalista, tá? Então, Cuba está aqui, Coreia do Norte, talvez seja dos que eu conheço menos, né, ou que eu posso falar menos, eu vou recomendar, vamos lá para a gente colocar aqui também, o documentário do Castanhari sobre a Coreia do Norte, talvez a maioria dos que já, toda hora eu tenho que salvar, a maioria dos que estejam me vendo, é, já viram esse documentário, tem uma grande discussão, é um documentário muito bom que tenta, é, dar espaço, é, para as versões da Coreia Popular principalmente, tá? É, então não é um, uma propaganda da Coreia do Sul, nem nada, tenta trazer e fundamentado em citações, é, eu acredito que, é, existam ainda oportunidades de melhorar ainda mais esse conteúdo a partir da discussão, obviamente, não é pelo Tiago Braga, mais ou menos, tá? Eu ia até gravar, não esse vídeo, eu ia gravar um vídeo sobre o Tiago Braga, mas eu vou deixar ele para depois, porque ele é meio atemporal, então eu queria já mandar esse vídeo para os meus amigos, para eles verem que eu amo eles e se eu prometi um vídeo, eu vou gravar, então, é isso. Então, esse documentário da Caçanha, acho que já vai responder em grande parte a questão de por que a Coreia do Norte é uma zica para você entrar, e deve ser uma zica também para você sair, tá? Mas, eu acho que eles têm os seus motivos, eu acho que esse documentário vai mostrar boa parte desses motivos, tá? Recomendo bastante. Inclusive, eu vou ver ele de novo, ali eu queria ver com a minha companheira, que ainda não viu, eu vou ver com ela. Então, eu recomendo, não sei se eu complemento alguma coisa mais sobre a Coreia do Norte, mas tem aí o ponto da fronteira, a guerra nunca acabou, né? Declararam só o cessar fogo, a fronteira foi traçada por zero coreanos, né? Então, foi uma imposição também dos Estados Unidos, que decidiu que ali seguia a fronteira. Então, tem a Coreia do Norte, acho que nenhum líder norte-coreano lá acordou um dia e falou, cara, essa fronteira está muito aberta, vamos fechar ela, tá? Então, sobrou quem, cara? Sobrou a China, né? Aí, eu também tenho o livro da Revolução Chinesa, vou ler ainda, tá? Procurem saber como era a China antes da Revolução do Mao Zedong, tá? O Mao Zedong, que seria a forma correta de chamar ele, a forma não ocidentalizada. Procurem sobre o que o império japonês fez com a China antes, eu não vou nem depois procurar, ali eu sugiro que vocês procurem, porque isso tem a informação disponível, tá? A sujeição que os japoneses impuseram à China na época, o que eles faziam com as mulheres, o que eles faziam com os trabalhadores, e tudo mais. Então, vejam o que os japoneses faziam com os chineses antes da Revolução do Mao Zedong, tá? Então, aí, tem um ponto, mas assim, era um país extremamente que sofreu ao longo de uma boa parte, um tempo considerável, né? Sob domínio imperialista, dos ingleses, dos japoneses, né? Então, você imagina uma quantidade gigantesca de pessoas sendo oprimidas, elas conseguem se organizar, conseguem fazer a revolução, conseguem passar a ter domínio sobre o seu território, e todos os imperialistas que passaram por ali vão achar isso ok, vão falar, porra, beleza de boa. Tanto é que Hong Kong voltou para os domínios chineses, se eu não me engano, no ano 2000, porque era um tratado que eles assinaram com a Inglaterra, ou seja, Hong Kong foi da Inglaterra até o ano 2000, né? Então, assim, beleza, tá? Então, vamos considerar que a China tem, seja, fechado, tá? Eu tenho uma experiência pessoal que é, a minha prima é modelo na China, ela está morando na China. Ainda não consegui trombar ela para perguntar, mas, enfim, ela tem ido e vindo do Brasil para a China com certa facilidade, não é, claro que não é todo dia, não é sempre, né? Mas ela nunca teve problemas em relação a fazer isso quando ela precisou, tá? E sugiro, vou colocar aqui também para a gente pesquisar, o Felipe Durante, tá? e eu vou procurar ali, a gente talvez vai achar Instagramer, eu acho que o nome dela é Ana Alguma Coisa, eu vou tentar achar ela aqui no meu celular na sequência, quando a gente chegar nela ali, que ela é uma, essas pessoas que vivem, nômade, né? Nômade digital, eu não sei se ela é ricaça, ou se ela muda para os países e trabalha, tanto faz, assim, mas ela é uma brasileira que está morando, num momento, na China, né? e aí eu não vou conseguir mostrar todos os vídeos dela, recomendo que vocês sigam e acompanhem, né? Mas a galera fica desafiando ela a fazer coisas na China, do tipo, pô, eu duvido que você saia com uma Bíblia para andar na China, aí ela sai com a Bíblia, vai ler a Bíblia, entra nas igrejas cristãs com a Bíblia na China, né? Aí mostra que isso é mentira, ou duvido que você, ah, porque nas cidades tudo é bom, quero ver você ir para o interior da China, ela vai para o interior, que com certeza, se ela procurar, ela deve ter um interior lá, horrível, deprimente, mas o interior que ela mostrou tem cara de interior e não parece ruim, era muito legal até, tá? Então, imagino que como aqui no Brasil tem interior legal e tem interior que é uma merda, dependendo para onde você vai. Eu, por exemplo, no ano 2011, acho que 2011, eu estive em uma cidade que estava sendo construída no extremo leste do Mato Grosso, chamada Sapezal, que, se não me engano, era a Votorantim ou a JBS que estava construindo essa cidade, alguma grande empresa, tá? Claro que já devia existir alguma coisa lá antes, mas assim, cara, era um interior devastado pelo, sei lá, pela colonização recente que estava acontecendo lá, então era tudo muito depreciado. Hoje, Sapezal deve ser uma cidade abastada e tudo mais e tal, deve ter mudado muito, eu não estou falando mal de Sapezal, mas a experiência que eu tive em Sapezal é um interior, assim, é bastante necessitado de recursos na época, pelo menos, né? Então, você via pobreza, essas paradas, ou via grandes terrenos vazios com árvore cortada, porque estavam devastando tudo, para construir a cidade. Então, assim, na China deve ter um interior legal, ela mostra um interior legal. Ela também mostra, quando desafiam ela para mostrar, falar, mas na China você não pode ser gay, aí ela vai numa balada gay chinesa, onde tem um monte de chinês gay, e o que eu achei mais impressionante é que ela filma e ninguém está nem aí, entendeu? Eu não sei como ela conseguiu, se na China é normal filmar a balada gay, ou se ela pediu uma autorização, eu imagino que ela tenha pedido, por questão óbvia, né, de educação, no mínimo, e de mostrar ali que era para provar que, enfim, não sei, o tratativo que ela fez para conseguir filmar, mas o que mais impressionou foi ela dentro da balada filmando, tomando os drinks e tal, a galera se pegando e foda-se. Então, tem gay na China, tem balada gay na China também. E aí, o mais legal é ver o futurismo chinês em ação. Então, ela recebe, ela pede comida, ela recebe para o drone, ela pede, ela compra coisa na Shopee, vai um robô entregar, enfim, não vou ficar dando spoiler aqui, eu vou mostrar para vocês o Instagram dela, e aí vocês vão lá e vocês vão ver isso. O Felipe Durante, que eu nem sei, mas provavelmente ele deve ser, trabalhar com TI, desenvolvedor, tecnologia, suspeito, não acompanho ele também. Mas ele também é um brasileiro que mora na China e que também mostra que na China não é nada disso. Então, me parece que a fronteira chinesa é de boa. Aí, talvez, se você for estadunidense, você quer entrar lá de boa, sei que também dá para entrar de boa. Só que talvez eles vão te tratar de uma forma educada e tal, mas eu acho que eles vão ficar mais cuidadosos, vão ter mais cuidado sobre você lá. Mas está aí, cara, ir para a China é que deve ser caro. Mas eu acho que qualquer brasileiro que tiver dinheiro consegue ir para a China de boa. Não deve ser fechado. aí tem a questão dos chineses saírem da China. Eu também não conheço se isso, a restrição é muito grande. Imagino que em muitos desses casos que a gente citou aqui, talvez o chinês e o russo sejam mais uma fronteira importante e a diferença cultural. Inclusive, muitos dos chineses, chineses, mesmo que eu conheci no Brasil, é gritante a diferença cultural em tudo, na forma de levar a vida. Enfim, é diferente. Então, acredito que isso seja um componente dessa fronteira. tá? Então, Felipe, é, Felipe, então, galera, eu acho que é isso, tá? Eu vou agora compartilhar com vocês uma outra tela para a gente dar uma pesquisada nessas coisas que eu anotei aqui. Esse é o nosso vídeo de hoje em grande parte, né? Mas vamos lá, deixa eu terminar aqui a nossa proposição. Então, parar a tela. Deixa eu abrir aqui. Ah, então eu já tinha até procurado do Castanhari. A gente, então, vai começar por ele. Tá? Coreia do Norte. Vamos lá, compartilhar a tela. A guerra da Coreia. Então, acho que eu não vou nem dar play aqui, nada, tá? Vocês vão lá, Castanhari, Coreia do Norte. Eu coloquei no YouTube. Acredito que traga boas respostas aí sobre sobre o que acontece com a Coreia do Norte, tá? Então, vamos lá para outra questão. Documentário do Castanhari. Vamos lá para o Sputnik, né? Então, vamos ver aqui. eu vou botar aqui o Wikipédia. Sputnik. Então, Sputnik. Vamos lá. Primeiro Sputnik. Foi lançado em 57, né? Eu vou até fazer conta aqui que eu não sou bom de conto. Então, é, 57 menos 17. em 40 anos, um povo feudal botou um satélite em órbita da Terra. É, e foi o primeiro, tá? Foi o primeiro. Não foi, tipo, ah, eles chegaram depois, não. Inclusive, procurem depois por momento Sputnik, como os Estados Unidos reagiram a isso, tá? É, vamos ver aqui, aproveitar e já ver o do Gagarin, o primeiro homem no espaço. Foi para o espaço quando? Quando, quando, quando? Cadê? 1960. 1960, bababá, bababá. Enfim, aqui não está a data. Eu teria que ter usado o o inteligência artificial, né? Mas inteligência artificial você tem que usar logado, eu não quero usar nada logado aqui. Então, acho que três anos depois, quatro anos depois do Sputnik, eles devem botar um homem. Falou, não, funciona com 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 lata velha, acho que tem a Laika também, né? A Laika foi em 57, foi o primeiro ser vivo a estar no espaço, então ela foi logo ali depois do, uns três anos depois do, não, 57 é o mesmo ano do Sputnik, ela foi no mesmo ano do Sputnik, galera, em 3 de novembro, então os caras botaram em 4 de outubro o Sputnik e depois em 3 de novembro botaram a Laika, tadinha, morreu lá, mas, enfim, foi para o bem da humanidade no espaço como um todo, né? Então foi um sacrifício importante aí para o desenvolvimento espacial terrestre, né? Humano, guerra civil russa, vamos lá, guerra civil russa, vamos ver contra quem os russos lutaram na guerra civil, geralmente guerra civil é o povo contra o povo, né? Vamos lá, será que tem aqui? Ah, os beligerantes, olha lá, ó, ó, do lado aqui temos o exército vermelho, os socialistas, exército verde, exército insurgente, exército anarquista, vamos lá, aí contra o exército branco, né? Então lá tinha, contra a Rússia, tá? Contra, enfim, contra os civis russos, né? Que eram do lado vermelho, digamos assim, Polônia, Ucrânia, Georgia, Armênia, Estônia, Letônia, Lituânia, Azerbaijão, República do Norte do Cáucaso, República do Dom, República Popular de Cubão, de Cubão, tá? Então aqui só, assim, no entorno ali, já rolou isso daqui. Agora vamos para a galera que estava fora mesmo, quem lutou contra os russos na guerra civil russa? França, Império Britânico, Império Japonês, Estados Unidos, Polônia, Romênia, Austrália, Canadá, Índia Britânica, Checoslováquia, Finlândia, Reino da Grécia, Reino da Itália, República da China, a República da China era o negócio imperialista, né? Se eu não me engano, governo de Bey, Bey, ah, é que aqui está compartilhando aba, né? Vocês não vão ver, mas enfim, durou até 1928, coitados, mas enfim, eu não conheço sobre isso, tá? O Império Alemão, Império Otomano, por que que todos esses impérios aqui se viraram contra os russos? Porque justamente era um povo explorado mostrando que para quem é explorado, para quem sofre domínio imperial, existe a possibilidade de lutar, vencer, porque é importante que a gente se convença todos os dias no mundo capitalista de que não tem nada o que fazer, de que é uma utopia, de que se se organizar todo mundo direitinho dá para revolucionar, dá para parar com a exploração, então é importante para eles nos lembrarem e introjetarem na gente a ideia de resignação, de fracasso, não tem o que fazer, tem que ser assim mesmo e tal. Então a Revolução Russa era uma demonstração real, prática, em pleno século XX, né? De que todos esses povos explorados por esse galerão aí que está aqui em intervenção externa, não precisavam continuar submissos a isso, né? Então eles tinham interesse em combater isso para mostrar aí, galera, porra, não vão criar uma revolução, a gente lá já teve que ir lá tretar com os russos, exterminar uma revolução, o detalhe é que eles perderam, né? Então eles perderam, assim como os Estados Unidos vendendo o Vietnã, perdendo o Vietnã, inclusive eu não falei aqui do Vietnã, mas procurem saber o que que faziam antes com o Vietnã, antes da Guerra do Vietnã. Pergunta ali para a França, para o Macron, o que que eles faziam no Vietnã, eu não sei se vocês sabem, mas tem bons documentários aí sobre a Guerra do Vietnã, onde falam o que era a condição do Vietnã antes da Guerra do Vietnã e por que era importante para eles vencer a Guerra do Vietnã, como eles venceram contra o maior império capitalista de todos os tempos, tá? Então fica aqui também a questão da Guerra Civil, por isso que eu usei aspas, tá, galera? Espero que vocês tenham compreendido as minhas motivações. Aí sobra, galera, o Felipe Durante, então vamos voltar ali para o YouTube, Felipe Durante, aqui ó, Felipe Durante, sou engenheiro, olha, ele mora no, sou engenheiro, acho que... E aí, pessoas que andam pelas ruas da China falando de assuntos proibidos? Não, 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 olha lá, assuntos proibidos na China. Vamos lá, o sobre dele aqui, ó, aprendi morando na China, recomendo aqui, galera, ele tá até com bastante gente já, né, quantos inscritos? Cento e poucos mil, então siga lá o Felipe Durante, deixa eu achar agora a menina, eu acho que eu nem vou entrar no Instagram, porque como eu tô deslogado, obviamente o Zuckerberg não vai deixar eu ver nada, mas eu vou procurar aqui no meu celular, eu acho que ela é Ana alguma coisa, é muito legal, ela parece muito gente boa, vamos lá, Ana, é Ana, poxa vida, qual é o nome dessa menina? China, putz, eu acho que o sobrenome dela tem algum, não, poxa vida, galera, essa eu vou ficar devendo, tá, eu vou tentar aqui, calma, eu não desisti não, eu só vou tentar achar ela aqui nos stories e tal, já que já chegamos até aqui, já que alguém me viu até aqui, vamos até o final, mas aí é muito legal seguir ela, porque ela traz todos esses exemplos aí de como a China é muito diferente da informação que trazem até nós, então, esse Felipe Durante e ela também já falaram, é muito engraçado, que existe um mito de que na China existe um score social que domina a sociedade, que você só pode pegar avião se você tiver o score tanto, eles falam que isso é uma bobagem, isso não existe não, e o que existe, não tem nada a ver com isso, tem lá a sua motivação, e não deve ser o mesmo score do Serasa, que fica com todos os seus dados e nunca te dá benefício nenhum, galera, eu não achei aqui, mas eu ainda vou tentar procurar, vamos ver se eu acho, é, brasileira na China mostra balada gay, acho que deve ter saído isso, balada, aqui, será que é ela? Ah, Marina Guaregagna, tá, então vamos lá, é, Marina, Marina, Instagram, Guaraná, olha lá, aqui galera, é, sigam aqui, Marina, é tipo Guaraná, né, Marina Guaraná, é, acho que não vai deixar abrir aqui, porque eu não tô logado, será que deixa? Deixa, olha lá, não vou ver nada não, mas só, dá uma, olha lá, já tem um milhão de seguidores, galera, então assim, aí que ela anda em carro sem motorista, aqui ela no Ganges, tal, então, não sei o que, na China, ela andando aqui nesse, nesse, olha lá, balada gay, então assim, porra, galera, a China é o futuro, e a gente tá muito enganado, então, vamos ver o que que o meu amigo, os meus amigos vão achar aqui dessas minhas reflexões, é, pra ver se, como a gente pode aprofundar esse debate, eu não devo aprofundar esse debate no grupo que a gente tá, eu já aviso, eu recomendo pra eles, se eles quiserem aprofundar esse debate, que eles me tragam as questões, eu prefiro responder em próximos vídeos, tá, porque pra mim é mais fácil, eu tô com pouco tempo de ficar digitando, tal, e aí talvez eu me organizo melhor assim, tá, galera, porra, então obrigado aí pela atenção, falou, valeu. Tchau. Tchau. Tchau.